Há três assuntos importantes tratados neste Salmo. Primeiro, precisamos buscar a Deus ansiosamente, avidamente, ou seja, com determinação e prontidão. Quem assim o busca, certamente o encontra. Segundo, a graça e o amor de Deus são fonte constante e única de força e ânimo para o nosso dia a dia. E tema número três, Deus é o nosso auxílio, nele podemos sentir segurança na incerteza, força na fraqueza e júbilo na tristeza. Busque a Deus agora, sinta seu amor e sua graça e recorra sempre ao seu auxílio.